Está escrito na Bíblia que se você meditar na palavra dia e noite, você vai ser bem-aventurado. Então, lição de casa para o final de semana, para que você possa pensar a respeito e meditar e ser mais bem-aventurado do que você já é. Você já parou para pensar na profundidade do significado da revelação quando Jesus disse que Deus, Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra, do mar, das estrelas, das galáxias, de tudo que existe, é Pai. Qual é a relação que você faz desse entendimento com a sua caminhada com Cristo? Eu não acho que é uma caminhada com Cristo, mas não há holds, MUCHO, O CRIador do céu, da terra. Obrigado.